Olá! Ok! Vamos lá para aqui! Eu sou governador de um departamento em Colômbia, em parte da lei, sem base ou com base, o melhor opositor da terra. Em diferentes zonas do país. Em anteriores eleições se viu observando... ...estamos confiados em que o processo de amanhã vai desenvolver-se transparentemente, vai desenvolver-se democráticamente. A entrega da papeleta, lhe indica ao eleitor, a papeleta, a sustine por as rutinas para evitar suas atividades e demonstrar a transparência do voto, lhe mostra o vicepresidente e também para referência. Eu espero que todos... que haja tranquilidade, que a gente pense antes de votar. Porque a quem vai escolher a presidência? Está bem que se quede. Sim? 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 Segundo que vea ou não. Está sendo bem? Está em mente... Obrigado.